O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou neste sábado que seu país continuará a guerra contra o Hamas até alcançar todos os seus objetivos, que incluem a libertação dos reféns israelenses e a eliminação do movimento islamista palestino no poder em Gaza. Nossos soldados se prepararam durante os dias de trégua para uma vitória total contra o Hamas, declarou Netanyahu na sua primeira coletiva de imprensa desde a retomada dos combates na manhã de sexta-feira, após uma semana de cessar-fogo. Israel continuou seus bombardeios contra a faixa de Gaza neste sábado. O exército israelense informou que desde o fim da trégua atacou mais de 400 alvos em Gaza, 50 deles na região de Kanyunes, onde o necrotério do principal hospital está em colapso. Israel também anunciou que se retirou das negociações de Doha que conduziram a cessar-fogo de 24 de novembro, mediado pelo Catar e apoiado pelo Egito e Estados Unidos. O fim de semana foi de protestos pelo mundo. Em Paris, milhares de manifestantes marcharam para exigir um cessar-fogo em Gaza após o término da trégua entre Israel e o Hamas. Nos Estados Unidos, os manifestantes se reuniram em uma praça de Washington, perto da Casa Branca. O grupo também impediu o cessar-fogo em Gaza. Em Israel, uma multidão se reuniu em Tel Aviv para exigir a libertação de todos os reféns. Familiares dos sequestrados também participaram.